Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,35 a 43. Atualmente em nosso país há muito sofrimento causado não só pela morte, mas também pela miséria, pela dependência de drogas e pelas doenças. Diante desse cenário há pessoas que se apegam às promessas de prosperidade e de curas milagrosas. São, no entanto, iludidas de tal forma que não conseguem mais distinguir entre o que é ação e o cuidado de Deus e o que é falsa promessa. Fé é confiar que Deus nos livra de todos os males e também da morte eterna por meio da morte e ressurreição de seu filho Jesus Cristo. E por meio da fé que também nós nos sentiremos encorajados a enfrentar os sofrimentos presentes em nosso meio e a encontrar alternativas para superá-los. Movidos pela fé em Deus, sejamos seus instrumentos. Levemos esperança e coragem a tantas pessoas que sofrem e que precisam do amor solidário. Não tenha medo, tenha fé. Que Deus fortaleça e abençoe você. Tenha esperança. Tchau, tchau.